Verso 66 Esquecendo tudo o que foi falado Sobre Dharma Sobre isso, sobre aquilo Apenas mantenha sua consciência em mim Ela por si só será suficiente de libertar você de qualquer outra mancha De qualquer outro esquecimento Não chore Não se lamente Porém Verso 67 Aqui é a parte que eu tinha comentado Nunca Saia falando essas coisas Para aquele que nunca praticou um autocontrole Ou que nunca vivenciou um estado de devoção Ou aquele que nunca esteve a serviço dos outros Ou que não tenha interesse no que está sendo falado Ou aquele que fala De uma maneira pejorativa Sobre mim, sobre esse conhecimento Esse verso é bem importante Verso 67 68, 69 Porque A quem você A qualquer pessoa que você Falar sobre isso Que tenha um sentimento sincero de Devoção dentro de si Esse conhecimento Esse conhecimento por si só Será capaz de trazê-lo de volta A um entendimento adequado Não é uma questão De ficar fazendo Milhões de coisas externamente É muito importante É muito importante Um sentimento interno Sincero De Serviço Devoção Ao divino Porque Da mesma forma Que um devoto é Tem devoção a mim Eu também Enquanto divino Tenho devoção ao devoto Que é uma coisa um pouco Diferente da visão católica Em algum grau Aquele que conhece E estuda Essa escritura Intuitivamente vai percebendo A minha presença E daí vai tendo a necessidade De fazer worship A gente traduz como reverência Mas Saudação Salutar Fazer Em português A gente Quando a gente fala Vossa majestade Alguma coisa assim A gente está fazendo Uma reverência E também Cria-se dentro dessa pessoa Ao estudar esse texto Uma necessidade de Ter mais clareza Na consciência De performar ritos Que ajudem ele A estar com a consciência mais clara E isso É o que eu te Garanto É o que eu te afirmo Até aquele Indivíduo Que é cheio de devoção E Sem 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 uma mente muito antagônica O que está sendo falado Que apenas Escuta um pouco Sobre isso Que segue um pouco Desse diálogo Ele já Por si Ganha muitas Benesses E Recebe A capacidade De agir cada vez mais De uma maneira virtuosa Ó parta Você escutou Isso daqui Tudo com Um Coração Com uma mente Concentrada Pergunta Krishna Ó Dananjana Dananjaya Aquele que recebeu Que ganhou a riqueza Ó o nome do Ardynaki Toda a sua Estado de angústia Estado de Depressão Está Aniquilado Está Removido Então essa é a última Frase do Krishna Foi destruído Toda Foi destruído Toda O estado de Confusão Na minha mente E aqui eu ganhei Aquilo que é mais Precioso Da existência Eu lembrei A minha conexão Com a Alma E assim Com esse estado Mental Te digo Estou firme Estou claro E farei tudo Que você Me ordenar Que a sua palavra Me ordenar Que a consciência Suprema Ordenar E aí acaba A fala do Arjuna E do Krishna E começa a fala Do Sanjaya Que é quem lá Um grande discípulo O que fez Eu me senti Com os pelos Arrepiados De tamanho De tamanho De tamanho Desfrute Que me foi dado Pela graça De viaça Que é quem está Escrevendo Esse aí já é um Outro ponto Esse supremo Conhecimento Do Yoga Me foi Permitido E Foi Transmitido Diretamente Da consciência De Krishna O senhor Do Yoga Odritarasta Odritarasta Enquanto Eu relembro Cada segundo Desse Diálogo Sagrado Entre Keshava E Arjuna Sempre Eu me sinto Maravilhado E absolutamente Assim É Abençoado De ter tido Essa honra E ó Redritarasta Eu sempre Escuto Isso Com uma Capacidade Com um Assombro Colossal De ter visto Vishnu Em sua forma Magnânima E assim Sanjay Que é a capacidade De olhar Para dentro Fala E essa é A minha fé Sempre que se manifestar O senhor Do Yoga Krishna Sempre que estiver presente Partha O sincero Devoto Aquele que é capaz De praticar O autocontrole Sempre haverá sucesso Sempre haverá vitória Sempre haverá o alcance Daquilo que é Propício E isso vai ser Devido A Fundamental Regra da autodisciplina Que nos traz A Libertação Moks E assim termina O Bhagavad Gita Om Tatsat Iti Shri Mat Bhagavad Gita Upanishadsu Pramavidhyayam Yoga Shastri Shri Krishna Arjuna Samvade Moksha Samyaya Moksha Samyasa Yoga Namast Dasho Jaya Terminamos o capítulo 18 Aquele que fala sobre Moksha E Samyasa E assim Terminamos A nossa apresentação Do capítulo 14 Ao capítulo 18 Do Bhagavad Gita Muito bem Vamos aos comentários Do capítulo 18 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 Do capítulo 18